Bem-vindo você meu amigo empresário, gestor de vendas e vendedor, aqui a TV do Vendedor, o maior canal de vídeos de vendas do Brasil, o único com quase 1.500 vídeos gratuitos para você treinar e motivar sua equipe. Se você está me vendo pela primeira vez, seja muito bem-vindo também, meu nome é André Ortiz, o eterno professor aprendiz, e não esqueça de você também se inscrever aqui, isso, está vendo aqui abaixo? Se inscreva, coloque também aí o sininho para funcionar, para você receber todos os novos vídeos aqui na TV do Vendedor. O tema de hoje é muito legal, olha só, eu fui o melhor vendedor da equipe e agora eu sou gerente de vendas, eu fui promovido a gerente de vendas porque eu fui o melhor vendedor. E agora André, eu devo ou não aceitar? Essa dúvida eu tenho escutado muito dos meus alunos e dos funcionários das empresas pelas quais eu palestro em todo o Brasil e fora dele também, sobre neste momento da sua carreira, o que você deve a fazer. Olha só, pessoal, eu já vi gente se dando muito bem, aceitando aí a promoção, até porque é mérito seu, é reconhecimento do seu trabalho como vendedor, como liderado, só que agora você vai subir de degrau para líder. Só que daí eu quero te perguntar uma coisa, obrigatoriamente, para ser um técnico de futebol, antes você tinha que ter sido um jogador de futebol? O que você acha? Muitos de vocês vão me falar de vários exemplos, né? O Renato Gaúcho, o Filipão, o Tite, o Luxemburgo, o Muricy, que são expoentes do futebol brasileiro e foram excelentes líderes, e são também excelentes líderes nos clubes que eles exercem a liderança sobre os atletas. Porém, pessoal, olha só, na área corporativa, na área profissional, como também na vida em geral, nem todas as pessoas obrigatoriamente nasceram para serem líderes obrigatoriamente. O que eu estou querendo dizer? Qualquer pessoa pode se tornar um líder, contanto que queira, contanto que queira aprender e estudar as ferramentas para ser um bom gestor de vendas. Porque uma coisa é você receber sua meta todo mês e ir lá e lutar sozinho para você bater a meta. Você é um campeão de vendas. E para ser um gerente de vendas, meu amigo? É, minha amiga? Não é só mais você bater a sua meta, pessoal. Você tem que fazer toda a equipe bater. E é aí que mora o desafio. É aí que mora realmente o grande dilema da resposta da sua vida. Sabe, pessoal, não tenha medo, não tenha vergonha de falar não, eu não nasci para ser um gerente de vendas. Eu nasci para ser um vendedor, um corretor de imóveis, um vendedor de concessionária, um vendedor do varejo, mas eu não quero ser promovido. André, você está me falando nesse vídeo para eu parar na minha carreira? Não, não estou falando para você parar. Eu estou falando para você ser sincero com você. Quantos vendedores que eu vejo aí pelo Brasilzão aceitando por medo o cargo de ser gerente de vendas e aí em menos de seis meses esse cara entra em depressão e esse cara joga fora praticamente toda a carreira dele. Então, meu irmão e minha irmã, a primeira coisa que você tem que responder para você o que você gosta de fazer, o que você curte fazer. Só que tem outra coisa, hein? Não adianta você, vendedor, corretor, você liderado, ficar nesse cargo que você está e ser uma pessoa azeda, azeda e só reclamar. Porque as oportunidades aparecerão e elas aparecem. Só que você é feito de escolhas. Você é dono das escolhas da sua vida. Então, para a gente quebrar de vez essa ideia de que fui promovido a gerente de vendas porque sou o melhor vendedor. E agora? E agora é com você. Escolha a dedo as pessoas que você queira ter uma consultoria, uma dica, uma ajuda. Cuidado com a mentoria nessa hora. Você tem que primeiro também, lá no fundo da sua alma, saber o que o seu coração, o que a sua família te apoia. É, porque a sua família é o alicerce motriz para essa sua tomada de decisão. Espero ter lhe ajudado nesse vídeo aqui. Vou gravar outros vídeos sobre dúvidas de alunos, de funcionários, de pessoas que participaram das minhas redes sociais, das palestras também. E olha, não esqueça também de me ajudar. Dá um joinha aqui, um bezer, um brilho no zóio aqui abaixo. Comente, compartilhe. E lembre-se que eu posso estar aí ajudando, é, ajudando a sua equipe de vendas através do método PANFA. O que é o método PANFA? O método PANFA, esse acrônimo, P de prospecção, A de atendimento, N de negociação, F de fechamento e A de acompanhamento, que é o pós-venda, está aí capacitando a sua equipe, capacitando a sua convenção de vendas. E lembre-se que tudo isso também se transformou em DVDs, em livros. Entra agora nesse link que você está vendo aqui na telinha, shopdovendedor.com.br, para conhecer todo o kit, todos os kits de DVDs, livros, brindes, camisas, brilho no zóio e muito mais. A Oficina do Sucesso é uma consultoria focada no seu aprendizado. A nossa meta é fazer a sua meta ser batida. Um forte abraço, vai lá e aja, vai lá e venda com muito bezer. Até mais, a gente se encontra aí, na sua convenção de vendas.